. 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 Rapaziada, com bastante vegeta, vegetaladinha, um certo dia eu cheguei de madrugada, já passava a meia né, também jamei tudo dos olhos também, aí sentei no sofá, peguei meu violão e pensei, vou fazer uma canção, vai fazer pra quem? Aí eu lembrei, ninguém tá fazendo canções aí pra todo mundo, pra vários homens, um exemplo, Ana Júlia, Carla e por aí vai, aí eu pensei, por que não fazer uma canção pro meu ex-amor de 15 anos atrás, claro que não existe mais nada, que chama-se Rosi Meiri, que agora vocês vão ter oportunidade de ouvir. Como é duro gostar, como é duvido, amar não ser correspondente, se tudo machuca, uma pancada na nuca, é coração peredo. Estou apaixonado, não me alucinado, não sei o que faz, estou bebendo tanto, vou vivendo e falto, mas o que é que faz? Mas eu não vou esquecer, o meu amor por ela, hoje eu vou sair, vou na casa dela, vou ganhar o meu violão e cantar a canção, e o piso pra ela, vai. Rosi Meiri, não faz assim, vai. Deus abatou, te valer de fogo, te fazer feliz. Rosi Meiri, não faz assim, se você não sabia, eu vou estar fazendo canções, pro te amando sim, pro te amando sim, pro te amando sim. Rosi Meiri, não faz assim, se você não sabia, eu vou estar fazendo canções, pro te amando sim. Rosi Meiri, não faz assim, pro te amando sim, pro te amando sim. Rosi Meiri, não faz assim, pro te amando sim, pro te amando sim. Rosi Meiri, não faz assim, pro te amando sim. Não faz assim, tem uma chance de bater forte e fazer feliz Hoje em meio, não faz assim, se você não sabia vai estar na vez Hoje em meio, hoje em meio, hoje em meio Hoje em meio, eu te amando sim, eu te amando sim Eu te amando, eu te amando sim